Você tá me ouvindo? Tô. Semana que vem, a gente vai fazer o aniversário surpresa da avó, né? Ah, foi bom, ela não tá aqui. Ela não tá aqui, pode falar. Domingo que nós vamos fazer o churrasco. O churrasco. É, e então eu já conversei com a sua mãe no liceiro. Certo. Então, já desde outro dia eu já conversei com ela. Então ela compra bastante carne. Tá bom, beleza. Então, nós vamos fazer isso. No domingo, vem toda a família inteira. Isso. E na terça-feira, que é o feriado dela, aí nós faz outros pra nós aqui. Tá. Eu ganhei 20 litros de chope. Eu ganhei 20 litros de chope e ganhei também o bolo com a foto dela. É? O bolo com a foto dela. A gente ganhou também. Olha que legal. Tá, onde que ganhou isso aí? Das pessoas que assistem a gente. Ah, é? É. Então quer dizer que o bolo não precisa comprar. O chope também, 20 litros. Então. Cerveja tem. Cerveja tem. Cachaça tem. Cachaça, você não tem nada de cachaça, né? Ah, mas alguém quiser tomar uma cachaça. Cachaça tem aí, tá? Agora, fala pro pessoal, desde quando você tá esquematizando esse aniversário surpresa? Desde quando? Que você foi lá em casa avisar a minha mãe? Ah, já fala uns cinco meses, mais ou menos. Em fevereiro. Foi em fevereiro? Em fevereiro. Você foi lá. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Olha. Sete meses. Sete meses que você, todo mês, você vem guardando um pouquinho da sua aposentadoria, né? Agora você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ela percebeu, né? Ela percebeu que tava sumindo o dinheiro, né? Pois então, devido isso aí. É? Ó. Sabe quanto que eu tinha? Quanto? Outro dia. Outro dia. Eu falava uns pais de dois meses atrás. Eu dei seiscentos reais pra sua mãe. Ela que pediu aí pra guardar. Então, eu falei, tudo bem. Aí, depois, você precisou de cento e cinquenta. Foi ou não foi? Foi. Pega lá. Porque eu não tinha jeito de eu tirar daqui. Sim. Aí, passou uns dias, ela foi lá e tirou mais duzentos. Certo. Então, o dinheiro agora não tá muito, não. Não tá muito. É, não tá muito lá com a sua mãe, não. Mas, ela falou que vai cobrir. Vai cobrir. Cobrir. Vai cobrir. Vai cobrir. Vai cobrir. Vai cobrir. Obrigado.